Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Eu tenho que ficar em silêncio, porque essa abertura é muito orgásmica, maravilhosa, a melhor abertura de videogame da fase da terra, velho. A melhor abertura, de longe, não tem abertura melhor que a abertura do Play 1, velho. Você tem orgasmos instantâneos, velho. Entendi, o nome da empresa é Kid, velho. Ai, meu Deus. Bom, vamos deixar as cutscenes, porque as cutscenes são as melhores partes desse jogo. Pra quem não conhece esse jogo, vocês são prestes a conhecer um dos jogos mais bizarros e mais interessantes da fase da terra. Esse jogo é muito legal, velho. É um jogo full advertising, tá ligado? É só feito pra propaganda de Pepsi. Mas é muito bom, velho. É muito demente, cara. Musiquinha. Socorro, velho. Jogo demente do caralho, velho. Mas socorro, velho. Bom, Puma, você consegue explicar pras pessoas quem é o Pepsi Man, velho? Basicamente, o Pepsi Man é um mascote da Pepsi. Ele é o personagem que foi feito pra, tipo, obviamente, apresentar a marca. É que a gente não conhece muito no Brasil. Ele é mais conhecido lá nos Estados Unidos, no Japão. Ele também é conhecido. Aqui no Brasil, raramente você via a propaganda dele. Puma, eu tenho as roupas já do Pepsi Man. Ah, já tem? Ué? Ah, então? Que jogo sem graça? Tá, eu vou com a roupa nova porque eu acho mais bonita. Porque ele parece um Slenderman pintado de azul, velho. Vambora. Bom, esse jogo aqui, a mecânica dele, vocês já vão entender. Mas é sensacional. É fantástico. A roupa old parece um senhor incrível, só que pulgado. É, mano, é um bizarro, velho. É, o Pepsi Man não é conhecido aqui, como o Puma já falou. É, vamos começar o jogo! É o mascote japonês, é, o mascote japonês. Agora eu quero entender quem é esse gordinho aí, velho. Esse cara é um jogador de hockey, se não me engano. Americano. É, o jogo, obviamente, em japonês, galera. É japonês e inglês, né? É, nos Estados Unidos ele até apareceu um pouquinho, mas ele é no Japão mesmo. É verdade, bom ponto, Sgade. O Pepsi Man é igualzinho ao Capitão do Universo do Homem-Aranha, velho. É muito igual. Vamos lá. Ok, pode passar o link da live, por favor? Ah, eu mando aqui. A melhor coisa é quando invadir a live, a casa dos outros, a live dos outros. O Antônio tá lá no link. Obrigado, Gabriel. Valeu, meu querido, tamo junto. Valeu. Aqui deveria ter uma doação de Pepsi pra essa live especial, tá ligado? Não Coca. Deveria... Entendi. Ah, Pepsi sempre foi melhor que Coca. Ah, esquema é Fanta Laranja, viado. Melhor reflux da humanidade. Não, suquita. Suquita é melhor. Ah, suquita, suquita. Pra mim, tanto faz os dois. Eu tô começando bem, velho. Qual o objetivo desse jogo, Puma? É simplesmente você evitar tudo. Pegar as Pepsis e não morrer. Não ser atropelado, não bater nos obstáculos. Exatamente o contrário do que eu tô fazendo. E dar rasteira. O Pepsi Man tem a corrida e a rasteira. E tem um breque também. E tem um breque também. Um breque também. O Pepsi Man tem um breque. Como que tá rasteira? É, ele breca. Ah, tá. É só o quadrado, ó. Se você apertar só o quadrado, deixa eu passar dessa parte aí, porque essa parte é demente. É a farce. A parte aqui é demente. Ele na lixeira, velho. E fica com os comandos malucos, né? É, fica com o comando ao contrário. Fica com o cara martelando o chão. Pepsi, 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 Pepsi. Já travou a música. Ó, os controles. O X pula o quadrado da rasteira. Se você apertar o quadrado pra trás, ele breca. Se você apertar o quadrado pra cima, ele dá um boost. É tipo um Sonic Unleashed, só que do demônio. Você já jogou um incrível do PS2? Não, isso daí não. Tem uma missão do Flash, olha lá, que é igualzinho o Pepsi Man. É a mesma bosta. É a mesma fase. É a mesma fase. Para de ter preconceito com a palavra boost. Ah, tem o ranço da palavra boost agora. Mas se foder, mano. Você tem ranço por besteira. É, culpa sua. Não é culpa minha não. Chegamos, caralho. Não, cu não. Ah, tem que chegar no tempo, tem que acabar, pode se crer. Saúde. É, tem que chegar no tempo, tem que acabar. Nossa, morre não, velho. É que o Antônio saiu na chuva, né? Por isso que ele dá assim. Ah, o que ele faz? Toma uma Pepsi. Pronto, acabou. João, Xavier e Benendo, obrigado pelas coquinhas. Não, pela Pepsi. Ah, pela Pepsi. Obrigado pelas Pepsi. Vamos agradecer só a Pepsi nessa live, porque... O jogo é louco. É porque a gente tá jogando Pepsi Man. Pepsi, homem. Obrigado aí, Django, pelo sub. Seja bem-vindo, meu querido. Pepsi. A melhor é essa fase aqui, como essa música... Pepsi, 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 Pepsi. Por enquanto. Por enquanto. Alguém disse pra eu meter o bebê enquanto não. Você disse live, Django? Não, eu vou preparar. Ah, tem como dar os... Entendi, seu filho da mãe. Tem como dar os pulão longos também, né, velho? Tem que correr e pular. Tipo assim, né? Nossa, já perdi Pepsi pra caralho, velho. Meu Deus, eu matei a mina, velho. Mano, o legal... O legal é quando o Pepsi Man faz aquele... O momento que a mãe faz... Pshhh... Pshhh... Ó, virei o Sgade, virei o Sgade, mano. Virei o Sgade. Presta atenção. Sgade em São Francisco, viado. Cadê a Raven? O Pepsi Man? Ah! Não sabia que Pepsi não era bem. Ah, meu Deus. Valeu aí, Tatai. Obrigado, Malsan, pelas Pepsi, mano. Tamo junto. É, eu não. Mas, eu não. Opa, as Pepsi. Que bagulho é louco, velho. Isso vai dar sede daqui a pouco. Olha lá, essa parte da música é muito boa. Pepsi, Pepsi, Pepsi. Mano, esse caminhão que fica jogando móveis dá vontade de matar essa desgraça, velho. É móveis guacilar, velho. Bom, ali em cima tem o mapinha também pra gente ver se a gente tá acabando ou não. O tempo. Entendi. E 69 Pepsi. Entendi isso aí também. Esse número persegue o Pepsi. É, sempre, né, velho. É de lei. O ruim do Sprite é que agora ele é sem açúcar. Entendi, Zegue. O Sprite tá... Mano, eu preferia soda, velho. Falou de Sprite, eu me lembro da... Na hora do... Do comercial de Grams de Renato fazia. Ai, meu Deus. Obrigado aí, Johnny, pelo sub. E valeu aí. Ô, Daniel. Nossa! Meu Deus, eu esqueci disso, velho. Vou até salvar aqui. E, Daniel, obrigado pelas coquinhas. Ô, obrigado pelas Pepsi. Desculpa, eu não tenho visto. Vai bugar hoje. Agora é certo, vai bugar. Eu já tô bugando. Nossa, esses bosses aqui são muito tretas, velho. Eu não tenho coordenação pra isso, não, velho. Ah, é. Passa dos caminhões, da Pepsi rodando. É aí que vai começar o Rage, velho. É! Opa, Rage? Quero. Ai! É aí que vai começar a zoeira. Ah! Não! Isso aí tá aparecendo outra coisa. Uh! Uh! É, tem um miniche. Merda, tava no final. Definitivamente isso aí não é Rage, não. Isso aí é uma outra coisa. É minha bunda na sua bunda. Eu tô só. Por que tem limite de vida, tá, gente? Morre, morre, gado. Cal boca, velho. Você já deu Rage no canal do Crash? Você quer mais Rage? Não! Quanto mais melhor. Morreu. É, você não pode... Não pode barrar mais três vezes. Essa aposta! Você levar mais três Rage, dá aposta. Ah, vai se foder, velho. A Pepsi gigante chega. Me dá um beijo. Obrigado pela Pepsi, mano. Ah, eu nem acho difícil. Não, então vai, joga aí. Zero assim me bateria uma vez, porra. Ah, eu zero. Só que eu não toco isso aqui. Mas não é isso. Pô, você desfandou lá, gente. Pronto, caralho. Pronto, pronto. Passamos, passamos. GG, tá lá. Vou fazer uma série de Pepsi, mano. Uff, esse mano. Aqui eu vou ter que usar Save Low Stage, gente. Não tem jeito. Porque limite de vida acabou, morreu. Volta tudo. Então não tenho paciência, não. Eu prefiro voltar tudo. Get Pepsi. 95 de 100. E 71 de 100. Como é tão ruim assim? Ah, Pepsi pra cacete, velho. Você está fazendo uma propaganda de Pepsi, velho. O que é Pepsi? Pepsi. O próximo stage. O Oscar de cima do jogo é uma propaganda de Pepsi, velho. É engraçado, velho. É muito bom essas propaganda. É engraçado pra caralho. Vamos lá. Segundo stage, galera. Pepsi, man. Tem um bairro de fogo em frente. Quantos stages tem, você lembra? Mas olha o que aconteceu. Segundo os relatos que eu ouvi, eles têm o fogo em cima. Não, esse daí é do... Esse daí acho que é do caminhão, esse daí. Pô, a câmera poderia se afastar mais nos chefes, né, velho? A câmera é colada. Não tem tempo pra você ver o bagulho. Valeu pelo sub, Gabriel Off Lima. Tamo junto, mano. Nossa senhora, o que que é isso, velho? É Brasil, mano. Tamo no Brasil, GG. Tamo no Brasil. É Brasil isso aqui, velho. Diadema, moleque. Tem a Ruelândia aí. Tem. Tem a Ruelândia aí. Esse daí é o caminhão. Os mendingos pedindo Pepsi, tem jeito. É, todo mundo só quer Pepsi. Ninguém quer mais nada. Valeu aí, Koshiro. Obrigado pelas Pepsi, mano. Pepsi, man. Pepsi, man. Essa música não dá, velho. Ela é engraçada. É engraçada demais, velho. A música é só isso, mano. Nossa, matei a pessoa. Vamos ver o speedrun 100% desse jogo aí. Vamos ver como a galera vai. Cara, o speedrun. Pior que o speedrun desse aí não deve ser tão ruim de fazer, porque o jogo é rápido. Não, não deve ser ruim. Mas, mano, isso depende muito de sorte, velho. Ah, não necessariamente de sorte, não. Até porque acho que ele nem tem uns 100% pra fazer. Pô, mano, para de escuridar de mim. Para hoje. Tô zoando. Concorda comigo uma vez, não. Tô caindo um buraco que nem bosta de uma na privada, velho. Para de zero. Tô me sentindo estranho vendo isso bebendo. Bebendo chá. Bebendo chazão. Chazão, caralho. Isso também é beber Pepsi, caralho. Chá, mano. E quem não pode beber, faz o quê? Chá é coisa de escape. Ah, tem barra de vida, velho. Tem, o logo da Pepsi. Quanto maior, mais vida. Quanto menor, menos vida. Meu Deus, me ajuda, velho. Você morre, no final, ele faz... Ele foi esmagado por um caminhão, velho. É, ele faz uma linha, faz... Puta que pariu. Faz um barulhinho meio estranho. Parece até psicotécnico. Não, é psicotécnico. Pepsi man, Pepsi man. Pepsi homem, Pepsi homem. Não pode falar não. Tem que sempre falar assim. Obrigado pelo sub, Thor. Esse barulho faz parte do nick do cara? Faz. Isso assim, olha. Meu Deus, garoto. Calma que eu vou focar, viado. Eu vou focar pra caramba. Ah, é. Daqui a pouco ele vai lá e morre. Não, eu tô focado agora. Foda-se as Pepsi, mano. Pode falar isso. Pepsi não. Pepsi não! Até porque você precisa das Pepsi pra recuperar a vida. Você não pode dar foda-se pras Pepsi. É? É. Cara, se você perde vida, você vai pegando o Pepsi e você recupera. Entendi! De hit. Esse funcionário de obra, velho. Vai se foder, mano. Ah, é meus parentes. É, eu matei seu parente aqui. É, pedreiro. Pronto. Chegamos na Pepsi. O cabaço já morreu. Vai lá, Dami. Boa noite, minha querida. Tamo junto. Obrigado aí pelas Pepsi, João, Xavier e Daniel. Muito obrigado também, meu querido. Oh, delícia, velho. Entendi! Entendi isso aqui. Cai no esgoto. Tá bom, ok. Entendi. Ah, é. É outra parte da fase, eu acho. Faz tanto tempo que eu zerei isso, eu não lembro. Faz muito tempo que eu zerei. Eu zerei na primeira live de 2016, eu acho. Nossa senhora, hein. Você tava ainda, Puma, você lembra? Não. Botava você, eu digníssimo. Tá o Beluga, tá? Ah, tá. Caraca! Ah, tá. E isso aí, como que eu passo? Fala pra mim, ó. Ah, tá, sim. Meu Deus, Frajola, obrigado aí pelas Pepsi, mano. Frajola, gostei do seu livro. Cadê o Piu-Piu, mano? Ele tá de boa? Já comeu ele hoje? Bora, vambora. Eu falei no sentido de desenho, vocês tão vendo maliciosamente aí. Eu não, né? Ninguém tá sendo maliçoado. Não, você tá vendo. Antônio é sério, hein. Panadinho. Não, não sei o que eu acho. É, porque quando o Gabi se fala, não tem como não pensar em marido. Exatamente. Ah, os gays de tava também. Porra, gente, às vezes ele leva tudo por trás. Que gostoso. Que? Nossa, eu quase dei um rodo nos malucos, velho. Não dá pra passar um rodo aí, velho. Vou passar um rodo nos caras, velho. Ai, corre, corre! Se tiver alguém parecendo com o Neymar, melhor ainda. Pode passar o rodo. Não, é, a gente mete a voadora. Opa, eu gostei, mano. Meu! Nossa, isso foi... Isso foi muito feio, velho. Você não faz ideia de como isso foi feio, velho. Olha esse capote, velho, de escroto, mano. Meu Deus! Você levou... Você levou dano da pá, velho, que fica no chão. É, depois eu voei longe, mano. Depois vai no nosso... É um monte de desastre, velho. Obrigado, meriodifador. Muito obrigado, gente. Isso aí. Foi triste, hein, velho. Foi triste pra caralho, velho. Valeu, Ale. Prazer. É nóis! Ai, checkpoint. Checkputa. Ó a música, ó. Nossa, cheio de gente no metrô, velho. Deve ser a linha... Deve ser a Sé aqui, mano. Com certeza é a Sé, velho. A roça linha é vermelha. Ó, tá vermelha aqui, ó. Linha vermelha em cima. Hashtag Sé, mano. Hashtag Inferno na Terra. É, infernão. Infernão do porrão. Nossa, eu tô com 19 segundos, velho. Vai, 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 porra. Nossa! Não! Sim. Pode ir lá, não. Já não tem jeito, eu tô correndo, filha da puta! Cheguei. Ó a minha aranha. Meu Deus, velho. Vou dormir, lindeza. Boa noite. Boa noite, querida. Tamo junto, linda. É nóis. Ai, meu Deus. Cheguei muito perto de morrer. Como que eu tô ganhando vida? Eu não entendi. Eu acho que é pelo número de peps que você tá pegando. Já vou até fazer um savezinho básico aqui, porque vocês sabem, né? Vamos lá. Caminhão. Saúde. Saúde. Nossa, olha essa música bugou hard, velho. Não, acho que é um remix mesmo. Eu sei, eu sei. Que engraçado. Pepsi. Merrr. Oi, não vou ficar três horas nisso aqui nem fudendo. Posso dar rede? Fala. Ô Gap, bate na lixira que você ganha Pepsi. É? É sério, pode ser. Tô batendo só a bunda pra tirar Pepsi. LÁ DE DENTRO! Não, não tem problema com isso aí não, velho. Nossa, olha esse caminhão colado comigo. Ah! O Gap, você não faz save state, mas isso é capaz de fudendo. Não, não vai fuder não, não vai fuder não. Tô fazendo nas horas exatas aqui. Ah, tá vendo? Fiz na hora certinha, mano. Ó, o caminhão de petiça já tá roçando teu top 1 aí, velho. O caminhão de petiça, velho. Meu Deus. Mas é, velho. Meu Jesus, velho. Acho que agora eu fudi com o rolê. É? Que isso, mano. Meu Deus. Para de ser atropelado. Obrigado, Gustavo 2000 e Kleber. Tamo junto. Meu Deus, para de morrer, velho. Agora eu já sei passar aqui, ó. Passo. Pronto. Era só isso. Era só esse obstáculo aí. Tirado no chão. O cara morreu umas 300 vezes. Obrigado aí, Django. Valeu. Mais uma vez. Tamo junto. Pepsi, man. Olha lá, mano. O caminhão parece que roça a bunda dele, velho. Mas ele roça. Ó, ele tá rindo da sua piada, poma. Fala de novo. Tá rindo da sua piada, velho. Transei. Nada de sair, não. Obrigado, Maurício. Pepsi para TV Game. Mano, isso me lembrou aquele vídeo que o Tejir mostrou pra gente, velho. Que vídeo? Aquele das crianças lá colocando o queijo na cachoeira de chocolate, a Doritos lá, velho. Nossa. Ah, não. Desgraçado. Até perdi a fome, só de lembrar dessa porra, velho. Ainda bem que eu já não tava com fome, né? Porque eu tô. Passei no Mac 24 horas, tava fechado, viado. É. Que Mac 24 horas, hein? É, de sexta e sábado é até 4 da manhã. Passa lá, tá fechado. Entendi. Ué. É, vai se fuder, mano. Tudo errado isso. Vamos reclamar com o Alex. Isso que eu chamo de uma bela propaganda enganosa. Uhum. Boa noite, prazer, ganhos. Até depois. Deixa eu ver se tem a ler. Deixa eu até... Pô, tem uma mulher nua aqui, velho. Com uma Pepsi do lado. Nossa, essa música... Essa música parece legal. Gostei dela. Sabe que eu tô morrendo atropelado. Uma pizza, um caminho de petiça. Opa, petiça. Tá, porra, velho. Você vai ver o que foi, velho. Meu Deus. Ah, mano. Aí não dá, velho. Ah, se você for atropelado, não é bom. Aí não vai. Eu vou longe, velho. Você vai fazer o que? Pshu. Como é que eu vou passar isso, mano? Tem que saber a bolsa tá de certo. Eu não vou acelerar, não, mano. Às vezes tem que brecar nessa fase aí. É, brecar e morrer atropelado na bunda. O que você vai ficar no meio? Acho que ninguém me atropela aqui, né? Não é confiando que não. Não deu muito certo isso. Faz maldita, velho. Retira o que eu falei. Você joga uma bosta! Nossa, mas não. Ele é tão legal. Maravilhoso, né? Ah, mano! Puta, que pariu, velho. Essa fase eu tô vendo que não vai emprestar, velho. É só essa parte aqui, né, velho. A parte apelona do inferno, dá pra tomar no ar. Ah, é só não acelerar. Olha o Sonic aí do lado. O Sonic... O Sonic Man. O Sonic Man. É o Sonic Man do Sonic 2006. Tem um Sonic Man. Tem um cara vestido de Sonic que você aposta corrida com ele. Mano, isso me lembrou muito... Nossa, quase bateram, velho. Fazendo a trilha sonora do Sonic. Ele pintando com a cara de azul só com o gorrinho do Sonic. Quem fazendo? Sonho. Mano, é sério isso? Sério, ele faz a trilha sonora do Sonic com o violino só com a cara pintada de azul com o gorrinho do Sonic. Entendi. Ai... É o Sonicinho. Ah, não. Vai se fuder, jogo. Nossa, não sei nem como eu tô fazendo isso, mas tá dando certo. Só foda-se. Puta, que pariu, velho. Jogado. Pois, um... Já é loucura, gamer. Beleza? Tá, não. Eu vou... Puta que pariu de novo. Sou uma piri churupé. Sou uma piri trans. Não, ele não é picha, louco. Fala aí, loucura. Tudo bem, meu querido? Tá bem-vindo aí. Puta, eu vou matar alguém aí. Não vai ser o Pepsi Man, não, velho. Pô, eu não tenho nada a ver com essa história aí, não, hein. Tem certeza. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Tronco de madeira do Dava Jonas, velho. Dava Jonas tá dirigindo essa bosta. Por isso que ele tá derrubando tudo, velho. Vamos motoqueiro, velho. Posso perder um monte de Pepsi. Ah, que menti... Nossa! Entendi. Esse motoqueiro é o filho da puta, velho. Ah, mano. Esses motoqueiros é uma zona, velho. É uma zoeira, na verdade. Esses bosta aí, mano. Qual que é o nome daquela série lá? Valeu aí, Daniel. Tamo junto. Não, pera. Ah, uma série lá, velho. Esses sons of anarchy aí, filhos da puta, velho. Filhos da anarchy. Ah, é a série do... Do Run Perlman, velho. É. Valeu aí, João. Eu não vou falar nada. Não, não. Fala aí, fala aí. Eu vou falar a porra da minha boca. Eu vou falar a porra. Não, não. Fala aí, não. É o que, mano. Interage, hein, cara. Não, não tem interação. Interação. Deve ter que ter essa fase, velho. Essa fase tem cheiro de bunda, velho. Que? Acelerão legal. Acelera? Eu tô acelerando. Eu só me foda quando acelero, caralho. Não. Acelera, porra. Eu vou acelerar a minha morte aqui. Busca do caralho, velho. Acelera. Eu não gostei dessa fase, não, velho. Eu realmente não lembrava dela e não gostei nem um pouco. Ah, vai se foder, cara. No final ainda você é perseguido pelo Bulls Bill inteiro, velho. Acho que é um monte de touro que te persegue. Obrigado, Gustavo. Facinho, né, Thor? Facinho, mano. Facinho essa parte. Easy pra caralho. Isso que nem me arrola, velho. Que? Fácil, né, Easy? Valeu, hein, me dá um beijo de Abraete. Obrigado pelas pepsis, velho. Como é que agora a gente... Ai, sou pau no cu! Ah, peguei a manha. Só ficar no meio e ir pulando aqui. Ai! Assim mesmo. Isso foi sacanagem. Isso foi sacanagem pra caralho, velho. Não, isso foi muita sacanagem, bicho. Isso foi muita sacanagem, mano. Só porque eu falei, é pra ficar no meio e ir pulando. Ai o cara vem no meio. Filho da puta, velho. Mano, esse jogo tava me ouvindo, velho. Pior que é padrão essas paradas, então o último sim vai no meio. Vai se foder esse jogo. Tem essas bosta de vaca rolando. Nem que fodendo que dá pra pegar todas as pepsis, mano. Cara, pior que dá. Ah, esse que é o pior. Dá bunda. Eu já consegui pegar as pepsis. E você deu a bunda, velho? Mas foi a mão que tá ficando atrás, né? Meu Deus, voltou a sair carro por uma puta merda. Não! Sim! Pode falar não, tem que se não falar assim, lembra? Acelera, caralho. Eu tô acelerando, porra. Entendi. Car wash, velho. Ah! Cheguei! Com dois segundos faltando. Boa noite aí, João Xavier. Meu Deus. Meu Deus, velho. Ai, Jesus. Passou? Passei com dois segundos faltando, mas passei. Ah, é assim que eu ganhei a vida. É, caralho. Na finaleira, mas passou é o que vale. E aí, a pedaço. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL